E tem acordo fechado no São Paulo. A nova camisa 2 do São Paulo é lançada. Rodrigo Nestor desabafa, tem análise do jogo e muito mais a partir de agora. Salve, salve rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu sou o Jonathan e nesse vídeo vou te deixar super bem atualizado por dentro das últimas notícias do São Paulo. Mas antes eu convido você a gentilmente se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele likezão da hora. Lembrando, é tudo rápido e de graça. Basta clicar no botãozinho vermelho de inscrever-se, se inscrever e deixar o joinha e ponto final. E agora vamos aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo. Até sendo poucos comentários sobre o empate do São Paulo. Fortaleza 0, São Paulo 0, jogo na quinta-feira no Castelão. Eu não consegui fazer o pós-jogo porque eu estava me baqueado, a garganta inflamou e tal. Mas infelizmente não deu para fazer o pós-jogo. Mas o jogo dentro da proposta do Dorival Júnior para a partida foi até que um ponto importante. O Dorival Júnior inovou na escalação, promoveu algumas mudanças e surpreendeu na dupla de zaga reserva. Composta por Diego Costa e Alan Franco e a dupla de zaga sobreviveu à pressão do Fortaleza no Castelão. O jogo foi lá na Arena Castelão e a dupla de zaga, Diego Costa e também o Alan Franco se comportaram bem. E o São Paulo passou mais um jogo sem sofrer gols. Lembrando que o São Paulo tem a melhor defesa do Brasileirão 2023 até aqui com apenas um gol sofrido. Aquele gol lá do empate em 1x1 contra o Coritiba no Couto Pereira. Jogo marcado por uma arbitragem fraca, confusa, pavorosa, tenebrosa do Paulo César Zanovelli. Árbitro horroroso, errou tudo. Aliás, pelo menos errou para os dois lados, né? Porque duas expulsões, a do Briggs do Fortaleza e a do Rodrigo Nestor do São Paulo, expulsões totalmente erradas, né? O árbitro muito confuso no jogo, meu Deus do céu, uma coisa terrível. Acho que foi a pior arbitragem do Brasileirão até aqui. E inclusive, eu acho que deveria-se até discutir a mudança no protocolo do VAR para evitar esse tipo de expulsão de dois cartões amarelos. Onde a aplicação do segundo cartão amarelo foi totalmente equivocada. Igual foram aí nos casos dessas expulsões do jogo de Fortaleza e São Paulo. As duas expulsões erradas não eram lances para expulsão, não eram lances para cartão amarelo. E os jogadores já tinham cartões amarelos e, consequentemente, foram expulsos. Então, assim, interpretações erradas que, ao meu ver, se o protocolo do VAR fosse outro, o VAR poderia interferir, chamar o árbitro de campo para conferir e corrigir. Algo muito simples, mas, infelizmente, o protocolo atual do VAR não permite revisão para expulsão com dois cartões amarelos. Destacar também aqui a boa entrada do Gabriel Neves. O Gabi Neves, ele entrou e deu outra dinâmica, outra rotatividade ao meio campo do São Paulo. E aqui, de acordo com o Gabriel Sá, o Gabi Neves teve boas propostas para deixar o São Paulo aí. Ele que, em muitas partidas, com o Rogério Senna, inclusive, sequer era relacionado devido àquela questão do número de estrangeiros. Ele poderia ter saído do São Paulo, mas ele preferiu continuar no São Paulo. Ele sempre foi um jogador muito elogiado internamente pela postura, pelo profissionalismo. Se demonstrou sempre um jogador feliz no clube. E aí, nunca também criou nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de alarme em relação a isso. E conquistou e vem conquistando a posição na bola, dentro de campo. O Gabriel Neves vem sendo aí uma peça importante para o Dorival Júnior. Toda vez que entra, entra e entra bem. Dá conta do recado, né? Tem um índice de acerto de passos impressionantes. Tem uma visão do jogo diferenciada, aguçada, superior aos seus concorrentes de posição. E, aos poucos, ele vem retomando aí esse posto de jogador importante nesse meio canto do São Paulo. E eu queria saber para você aí nesse empate em 0x0 entre Fortaleza e São Paulo. Para você, quem foi o destaque? Quem foram os destaques? E também quem foi o pior da partida? Eu destaco aqui a partida belíssima do Diego Costa. O goleiro Rafael, né? Já tem passado muita segurança. E, para mim, um dos piores em campo foi o Rai Ramos. Rai Ramos, terrível, terrível. Mas já deixa nos comentários a sua opinião. Rapaziada, e o Rodrigo Nestor, expulso aí injustamente, fez um desabafo através de suas redes sociais. E o Rodrigo Nestor escreveu o seguinte, abre aspas. Indignado. Difícil dormir nesta última noite depois do que aconteceu. Não consigo acreditar que com tanta tecnologia hoje no futebol, não se possa fazer justiça em um lance tão simples. Trabalhei muito para estar em campo domingo e não vou poder... Fecha aspas e o Nestor está suspenso, né? Levou o cartão vermelho e está suspenso e não joga o clássico majestoso de domingo, Corinthians vs. São Paulo, lá no Itaquerão, na Arena Itaquera. O Rodrigo Nestor está suspenso. E eu reitero, né? É o tipo de lance que o VAR não pode interferir. Mesmo a expulsão tendo sido injusta, nesse tipo de lance o VAR não interfere porque não foi um cartão vermelho direto. Foi uma expulsão da soma de dois cartões amarelos. E aí o Rodrigo Nestor está suspenso e fez esse desabafo aí através de suas redes sociais. E de fato a expulsão foi injusta, né? E eu queria saber para você qual falta o Rodrigo Nestor fará no São Paulo para o clássico majestoso de domingo. Porque para mim vai fazer falta. Embora seja um jogador muito contestado, não vem jogando muito bem, mas com o Dorival vem evoluindo aos poucos. E eu vejo que o São Paulo hoje, sem o Rodrigo Nestor, não consegue ser competitivo no meio-campo. Então assim, para mim, embora muito contestado, o Rodrigo Nestor vai fazer falta. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação. E aí ontem, lá na capital cearense, o São Paulo já começou os preparativos, treino, para esse jogo de domingo contra o Corinthians. Lá no CT do Ceará, o São Paulo promoveu ali um treinamento para os jogadores que não foram titulares contra o Ceará no empate em 0x0 na Arena Castelão. A exceção do goleiro Rafael, que trabalhou juntamente com o elenco que foi a campo para esse treinamento. De ontem, o São Paulo desembarcou em São Paulo ontem à noite. E aí, sabadão, o São Paulo já vai fazer esse treinamento. O último treinamento, né? Hoje, porque amanhã já é dia de clássico. Amanhã já tem Corinthians versus São Paulo lá na Arena Itaquera. E aí eu queria saber, rapaziada, será que finalmente o tabu será quebrado e o São Paulo vai vencer o Corinthians pela primeira vez na Arena? Coisa que o São Paulo não consegue desde 2014, data da inauguração da maldita Arena. Será? Porque, assim, eu acho que não é bom embarcar nesse oba-oba que estamos vendo, principalmente em redes sociais. Porque o momento do Corinthians é péssimo, é pior que o do São Paulo. Sim, o São Paulo vem víctuo a seis, sete jogos. O Corinthians vem de derrota em 3x0. Sonoro, humilhante contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas, assim, certamente que o jogo contra o São Paulo, os caras vão ir babando, né? Clássico é um campeonato à parte. Embora os três pontos, eles tenham o mesmo valor de qualquer outro confronto. Mas a questão moral entra muito em campo. E o São Paulo precisa ir atento. E o torcedor não criar muita expectativa, né? Porque a expectativa, às vezes, ela acaba em frustração. Então, pés no chão e vamos torcer para que o São Paulo, finalmente, quebre esse maldito tabu na Arena Itaquera. Mas e aí? Será que o São Paulo quebra o tabu? Qual sua opinião? Já participa do vídeo. Deixe sua opinião. E não se esqueça de deixar o like, porque tem mais notícias, hein? Bora seguir o nosso giro de notícias do São Paulo. Falando agora sobre o lançamento da nova camisa 2 do São Paulo. É isso mesmo. Ontem, sexta-feira, dia 12, São Paulo e Adidas lançaram a nova camisa 2 do São Paulo para a temporada 2023. Para mim, como sempre, a camisa do São Paulo é linda. Sempre linda, né? Tem esse escudo aqui. Tudo fica lindo. Tudo fica valoroso. E aí estão aparecendo para vocês as últimas camisas lançadas pela Adidas. Camisa do São Paulo, obviamente. A camisa 2020, a camisa 2021, a 2022 e a agora lançada ontem, 2023. E eu queria saber para você qual delas é a mais bonita, qual a mais top. Para mim, a 2020 e a 2023 ficam pau a pau. Para mim, a menos bonita, eu elegeria a 2021. Porque eu acho que as listras são muito finas. Que fica meio confuso, meio com cara de várzea. Eu prefiro as listras mais grossas, né? Menos listras, listras mais grossas. Eu queria saber a sua opinião. Qual a mais bonita e qual a menos bonita dessas quatro últimas camisas aí do São Paulo. Camisas 2 lançada pela Adidas. Beleza? Então, deixe sua opinião nos comentários. Ah, e essa camisa 2 nova será estreada contra o Corinthians na Arena. E que nos traga sorte, né, rapaziada? Vamos seguir aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo. E agora vamos atualizar vocês sobre o mercado da bola do São Paulo. E tem acordo fechado no São Paulo. É isso mesmo. De acordo com o Davi Silva, a Renata Vilas Boas e o Alex Bispo, o Alexandre Pato assinou o contrato com o São Paulo. Então, atenção. Alexandre Pato assinou o contrato. Pato é do São Paulo. Contrato até 31 de dezembro de 2023. Produtividade, né, e pode ser estendido por mais uma temporada, né. O Alexandre Pato terá salário baixo de aproximadamente 30 mil reais de base. E o restante atrelado a metas de gols marcados e minutos em campo. E o anúncio oficial deve ser feito pelo São Paulo nas próximas semanas. O São Paulo aguarda somente o Alexandre Pato estar 100% aí na parte física. Já que na parte clínica ele já foi liberado pelo departamento médico. Pato é o décimo maior artilheiro do São Paulo no século XXI. E é o oitavo maior artilheiro do São Paulo no Brasileirão na era dos pontos corridos com 24 gols marcados. Então, Pato de volta ao São Paulo. E eu queria saber sua opinião. Pato de volta ao São Paulo. E onde Alexandre Pato entra nesse time? No lugar de quem Alexandre Pato entra nesse time do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Participa do vídeo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa volta do Alexandre Pato para a terceira passagem com a camisa do São Paulo. Beleza? Então, deixe sua opinião. Bom sabadão a todos. Bom fim de semana. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu like. Tamo junto. É nóis. E aqui você já sabe o que é. Vamos São Paulo. Sempre. Tchau.